E Bolsonaro é pressionado a manter de fora os militares na reforma da Previdência. Logo após tomar posse, o novo comandante do Exército, Edson Leal, defendeu que os militares fiquem de fora das mudanças na aposentadoria. Ele destacou que a categoria não faz parte do sistema previdenciário. Como na maior parte dos países do mundo, é uma situação diferenciada. Nós temos uma diferença muito grande de qualquer outro servidor público ou servidor privado. Nós não temos hora extra, nós não temos adicional noturno, nós não podemos nos sindicalizar. A nossa intenção, minha como comandante do Exército, se me perguntarem, claro, nós não devemos modificar o nosso sistema. Nós, se perguntarem a minha opinião como comandante do Exército. No começo da semana, o comandante da Marinha, Ilkis Barbosa Jr., disse que a discussão sobre a idade mínima de aposentadoria para militares precisa ser analisada com cuidado. É o mesmo posicionamento do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também militar. A equipe econômica, sob liderança de Paulo Guedes, defende a inclusão dos militares na proposta de reforma da Previdência. Os economistas do governo fazem a ressalva de que, por pertencer à categoria, o presidente Jair Bolsonaro deveria dar o exemplo, enquanto pede sacrifício à população com regras mais exigentes. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil disse que a mudança na aposentadoria vai ser fraterna, com o olhar humano para todos. Onyx Lorenzoni disse que a equipe do governo se reúne na segunda para fechar proposta da Previdência. Questionado por jornalistas se os militares entrarão na reforma, o chefe da Casa Civil disse que isso está sendo estudado e afirmou haver a ideia de apresentar um texto único com todos os pontos.